Fala pessoal, JM no início do vídeo aqui pra trazer uma dica muito importante, muito boa pra vocês, tá? O Kawaii voltou a pagar para quem baixar o aplicativo, isso mesmo. É o primeiro link na descrição, o primeiro link fixado no top dos comentários. Baixe agora mesmo, porque a promoção dessa vez é de 500 reais, tá? Isso mesmo, você baixa o aplicativo e imediatamente você já ganha ali 250 reais. E usando o aplicativo por mais 7 dias, você ganha os outros 250 reais. É uma promoção por tempo limitado, beleza? E você sim, saca o dinheiro direto para o seu Pix ou para a sua conta bancária, como você desejar. Então corra, porque é por tempo limitado. 500 reais aí pra quem está baixando o aplicativo do Kawaii, beleza? Link na descrição e link fixado no topo dos comentários. Aproveite a promoção, tá bom? É isso mesmo, nação. Segundo informações da imprensa esportiva, Flamengo vai trocar Pedro por Dudu com o Palmeiras. É isso mesmo, tá, nação. E segundo a imprensa esportiva, as negociações já começaram, tá? As tratativas já começaram. Segundo informações da imprensa esportiva, tanto direção do Flamengo quanto direção do Palmeiras já estão em conversações para que esse negócio seja concretizado e finalizado o mais rápido possível, tá bom? Então, muito provavelmente, obviamente, a transferência dos jogadores, a troca de fato, ocorrerá apenas no início do próximo ano. Ou, aliás, no final deste ano, né? Após o término das competições no futebol brasileiro. Já poderão, então, após o término, ocorrer as transferências, tá? Segundo informações da imprensa esportiva, os dois jogadores estão satisfeitos e estão de acordo com a troca, tá? E isso facilitou bastante a vida aí das equipes. Os dois jogadores estão propensos a ser trocados, beleza? Então, sim, Palmeiras e Flamengo estão aí trabalhando para fazer a troca dos jogadores. Lembrando que o Pedro já teve interesse do Palmeiras por muito tempo. O Flamengo também já demonstrou em Dudu interesse em Dudu por muito tempo. Então, todas as partes, digamos assim, estão de acordo, beleza?